Salve, salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo discutindo transferências do Palmeiras. Hoje o Palmeiras, eu não sei se ele fica mais perto de ter o Yuri Alberto, mas com certeza ele tá mais forte na concorrência pelo jogador, né? Porque o Zenit, que era um outro clube interessado, né? Clube da Rússia, tinha feito uma proposta de 18 milhões de euros, o que dá 116 milhões de reais pelo atleta de 20 anos, mas o Yuri Alberto não se interessou em ir pro Zenit, né? Ele não se empolgou em deixar o Inter pra ir pro futebol russo. Então o Palmeiras, que já tinha feito uma proposta que tava na casa de 64 milhões de reais, mais quatro jogadores, eu acho que ele começa a ganhar um pouco mais de relevância, né? Por mais que o Inter possa fazer jogo duro, a gente tem que lembrar do seguinte, o Inter hoje não é um time que tá na Libertadores, ele não vai disputar a competição em 2022, o que é um cenário menos atrativo, né, pros jogadores, e o Inter também precisa de algumas reformulações e algumas novas situações pro seu elenco. Então, pegando quatro jogadores que pro Palmeiras não servem, mas que não são jogadores necessariamente ruins, talvez isso traga um novo ar pro Internacional, né? O Luiz Adriano a gente não quer, a gente não gosta mais do jogador, mas não é pela capacidade técnica dele. Foi por outros problemas que ele arrumou. Bola ele tem pra jogar, é um jogador identificado com a torcida do Inter, tem tudo pra recuperar o seu futebol lá. O Kusevich é um zagueiro que, em muitos momentos, a torcida do Palmeiras pedia como titular. O Matheus Fernandes é um cara que ainda não teve muita oportunidade de mostrar o seu futebol de novo desde que voltou, mas é um jovem também que a gente esperava alguma coisa. E o Vitor Luiz, um lateral esquerdo aí, que pra ser reserva, pra compor elenco, eu não acho que seja dos piores. Então a proposta é sim atrativa pro Inter, que precisa renovar o seu elenco, que precisa de novas situações pra quem sabe ter um 2022 melhor. E também é interessante pro Yuri Alberto, se o cara não tá afim de ir pra Rússia, isso talvez já indica que ele não tá só preocupado com dinheiro, que ele tá preocupado sim com o seu futebol, com aparecer, contar uma situação mais relevante, de ser protagonista em algum clube. Então talvez isso possa aproximar o jogador do Palmeiras. O movimento que eu tenho prestado bastante atenção na nossa torcida, e que tem sido, na minha opinião, muito legal, é que o pessoal parece que tá entendendo que, assim, querer não é poder, né? Por mais que todo mundo tava sonhando com Cavani, quando você chega na realidade mesmo, pra ver qual é a situação pra você tirar um jogador de um clube europeu, como é o Manchester, você vê que o buraco é mais embaixo, que nem sempre é possível, e que não é tão fácil, e que a gente não tá brincando de videogame aqui também, né? Muitos ainda estavam naquela, ah, mas e o Corinthians fez isso? O Corinthians fez aquilo. Tá, mas beleza, o Corinthians tá desesperado. O Corinthians já não é mais protagonista do futebol. O Corinthians precisa, ele tá apostando todas as suas fichas num elenco de medalhões, extremamente caro, investindo um dinheiro que ele certamente não tem, pra ver se ele consegue alguma coisa em 2022. E se não conseguir, a bucha vai estourar e vai estourar feio. Já o Palmeiras, ele já tá muito mais estruturado, ele já tá fazendo contratações, ele já tá com um elenco bom, né? Um elenco de bons jogadores, ele tá buscando situações mais pontuais. E o Palmeiras, a Leila, todo mundo disse, muito claro, vamos investir no centroavante e vamos investir pesado. Ou seja, o Rafael Navarro que tá encaminhado veio de graça. Agora, caso o Palmeiras continue atrás do Yuri Alberto, vai investir uma bela grana. Ou tente um acordo pelo Castelhanos, vai investir uma bela grana. Então, o Palmeiras busca uma contratação de impacto, mas que não só traga resultado pra dentro do campo. Porque se vem o Yuri, se vem o Tati Castelhanos, eu acho que são dois jogadores que, pros atacantes que a gente tem, eles já sobram. Eles já seriam titulares no Palmeiras mesmo com pouca idade. Já são titulares aqui. E ainda podem dar retorno no ano que vem. E eu acho que isso pode dar muito certo. Eu acho que é um planejamento que é muito interessante. Mas, enfim, só pra finalizar o vídeo, eu peguei aqui uns números. Na verdade, eu peguei, não. Eu encontrei um post do Central Alviverde lá no Instagram. E, ó, antes do Gabigol ir pro Flamengo, o Gabigol já tinha seis anos de carreira profissional. 140 jogos, 45 gols e 13 assistências. O Yuri Alberto, hoje em dia, tem apenas três anos de profissional, com 100 jogos, 30 gols e 6 assistências. Então, o Gabigol, ele já tinha um tempo maior de profissional, mas ele ainda não era um atacante extremamente relevante no cenário nacional. Quando ele vai ao Flamengo, aí ele começa a fazer muitos gols, ele desperta como um dos grandes atacantes do Brasil, porque o Flamengo criava demais. E o Palmeiras também cria bastante. A gente levantou números aqui ao longo dessa temporada que o Palmeiras criava um volume de chances muito parecidos com o do Atlético. Só que se você for buscar os artilheiros do Palmeiras nesse ano, você não vai encontrar nenhum homem de área, porque os nossos homens de área fizeram pouquíssimos gols. O Veiga fez bastante, o Breno Lopes até que fez bastante, o Bigode lá no começo do ano, mas o Bigode, enfim, a gente já nem tá mais no Palmeiras. Então, os atacantes ali, Davidson, Luiz Adriano, até o Rony, que jogou improvisado ali, grande parte da temporada, eles não conseguiam colocar a bola pra dentro, eles não tinham bons números. Já um atacante de área mesmo, um cara fazedor de gols, eu imagino que chegando ao Palmeiras, esse cara, ele vai ter... Se ele vai dar certo, a gente não sabe, mas que ele vai ter muita oportunidade de fazer gol, ele vai. Então, a gente pode traçar um perfil muito semelhante do que foi a contratação do Gabigol pro que pode ser a contratação do Yuri Alberto. Eu não tô dizendo que vai dar certo igual deu, mas tô dizendo que você consegue estabelecer um parâmetro, né? Os dois saíram da base do Santos, os dois vieram jovens pras equipes, e os dois podem despertar aí. Quer dizer, um já atingiu esse status, mas o Yuri Alberto também, chegando ao Palmeiras, pode atingir o status de um dos maiores atacantes do Brasil, dentro aqui da nossa realidade. Por que não? Então, essa é uma contratação que, apesar do investimento, apesar dos valores e tudo mais, eu acho que tem tudo pra dar certo, e eu acho que agora o Palmeiras segue um pouco mais forte sem a concorrência, pelo menos até onde a gente sabe do único clube europeu que realmente fez uma proposta de fato, formalizou pro Inter, que era o Zenit. Agora, o Palmeiras tá mais vivo do que nunca, mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Tamo junto, valeu. E fui.